Ela não larga E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar é briga Quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega de mansinho Me chamando de benzinho Querendo me abraçar Ela não larga Eu, e eu não largo ela Ela não larga Eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Bora ver o parceiro Vianês Vamos dar certo Lajei E o parceiro Paulão Taxista Tá comigo pro forró Ela não larga Eu, e eu não largo ela Ela não larga Eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar é briga Quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega de mansinho Me chamando de benzinho Querendo me abraçar Ela não larga Eu, e eu não largo ela Ela não larga Eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Isso é meu bota pra geral Viu, porró Ó, traz isso E daí tá vantudo Para de entrar no chão Tá comigo Amor não é segredo entre a gente E o meu termino é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que se te bagunça minha mente Pra passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia arrumar um homem menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um papo Ainda não me chama Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu termino é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que se te bagunça minha mente Pra passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia arrumar um homem menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um papo Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Você bota a faixa lá no forró Parei, todo Ricardo tá comigo E o parceiro Beto, o âmbito da pizzaria O Beto tá rochando o forró Esse é meu bota pra geral, vivo! Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos sem voltar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bonde é sinistro, vem aqui eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A quicar e rebolar A quicar e rebolar Bora, fundinho do sax Ricardo do paredão Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e rebolar Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos sem voltar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bonde é sinistro, vem aqui eu vou te ensinar Descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A quicar e rebolar A quicar e rebolar Meu patrão Stênio, Stênio Oliveira, Clip Fashion Meu parceiro Alexandre, paredão dos Magnatas Bora, Gustavo de vocações Opa, razão! Esse é meu voto pra geral, vivo! Começou no buduelo, o Vanessinha tá mandando Começou no buduelo, o Vanessinha tá mandando Morena jogando, florinha jogando Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, florinha jogando Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Du, 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 du Sou louvo, duelo, vanessinha tá mandando Morena jogando, florinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, florinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim você é a número um 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 Bora meu patrionteco, é o homem do Arena Bar Baredão do Benuso Baredão do Benuso A volta do tempo vai virar Eu sei E vai voltar é tudo pro lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Na estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora E a volta do tempo vai virar Eu sei E vai voltar é tudo pro lugar Eu sei Até aquele amor que o dia me fez chorar Vai querer voltar da estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Você tem que imaginar a safona sendo serrote Recu, 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 hot, hot, hot Você tem que imaginar a safona sendo serrote Recu, 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 hot, hot, hot Olha que o Zé me convidou pro forró na sua casa A gelatava quente, safona desafinada A galera dançando pra galera que notou O Zé puxando o polo e veio o cara e reclamou O Zé me chamou pro forró na sua casa A gelatava quente, safona desafinada A galera dançando pra galera que notou O Zé puxando o polo e veio o cara e reclamou Você tem que imaginar a safona sendo serrote Recu, 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 hot, hot, hot Você tem que imaginar a safona sendo serrote Recurreco, recurreco, hot, hot, hot Você tem que imaginar a safona sendo serrote Recurreco, recurreco, hot, hot, hot Você tem que imaginar a safona sendo serrote Recurreco, recurreco, hot, hot, hot Eita, meu parceiro Pedro Almeida, Pedro Alacena, gente O Zé me convidou pro forró na sua casa A gelatava quente, safona desafinada A galera dançando, uma galera que notou O Zé puxando o pole, veio o cara e reclamou O Zé me chamou pro forró na sua casa A gelatava quente, safona desafinada A galera dançando, uma galera que notou O Zé puxando o pole, veio o cara e reclamou Você tem que imaginar, safona sendo o Zé rode Reco, 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 Hot, Hot, Hot Você tem que imaginar, safona sendo o Zé rode Reco, 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 O Hot, Hot, Hot Atrás de você desgavando tudo ao vivo Bora meu parceiro, tô nesse fim É o safoneiro, vai desenrolar Bora meu parceiro, você tem que imaginar, ainda mais Meu parceiro Ricardo do Paredão, vai comigo Eh paixão, esse é meu bota pra gera falando de amor Gosto das suas mudas atrevidas Desse o olhar maldoso Suas trazes provocantes, deixou o corpo a corpo Uou, 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 uou Você é o defeito, eu gosto desse Se for pra errar, tem que ser como sempre quero Sua cama passageira, sua temperatura Traz a loucura pro quarto, deixa a razão da rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira, que eu sou diferente Que gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar aqui quando é acordar E põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo baguçado, perfume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo baguçado, perfume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Gosto das suas luzes atrevidas Desceu o olhar maldoso, seus traços provocantes Desceu o corpo a corpo Uou, 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 uou Esse é o defeito que eu gosto E se for pra errar tem que ser como você Quero sua cama passageira Sua temperatura Essa loucura pro quarto Puxa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui Quando eu vou dar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo baguçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo baguçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Paredão do Benuso Pode usar ele divulgações Meu patrão Pedro Da Serra do Lajedo Agora o Maré Araújo Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai com suas amigas pra lá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá, dá dupla, ela não te dá perdida e vinha que me dá Bora, fandinho no sax Bora, Jogis, filho Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra O moça não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar pedido e vim aqui me dar Agora meu parceiro Ismael Brás, galera da Serra do Lajeto André, esse é o Deus Agora é Ricardo Varedão Essa menina é um problema, ela é cheia de cena, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só tem alma de bem barruada E fala que vai pra casa das amigas e mente pra mãe e pro pai Bota uma roupa bem curta, parece uma linha fina e sai Hoje ela vai no probleminha, vai, hoje vai curtir com as amiguinha Hoje o negócio vai ficar bom, bom, bom Hoje ela vai no probleminha, vai, hoje vai curtir com as amiguinha Vai, hoje ela vai perder a linha Vai descendo até o chão e mexa a raba Vai descendo até o chão e mexa a raba Essa menina é um problema, ela é cheia de cena, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só tem alma de bem barruada E fala que vai pra casa das amigas e mente pra mãe e pro pai Bota uma roupa bem curta, parece uma linha fina e sai Hoje ela vai no probleminha, vai, hoje vai curtir com as amiguinha Vai, hoje ela vai perder a linha Hoje o negócio vai ficar bom, bom, bom Hoje ela vai no probleminha, vai, hoje vai curtir com as amiguinha Hoje ela vai curtir com as amiguinha, vai descendo até o chão e mexa a raba O mexa a raba, o mexa a raba O mexa a raba, o mexa a raba O mexa a raba, vai descendo até o chão Abrazinho e CD Gravando que dá o rio Isso é meu bota pra gera rochão de bota pra roda Parei todo menos, tá comigo E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha quieta pra levantar da mulher Dançando ligeiro e eu nem aqui O meio do desmanteiro, picanha tá no copo Olha a cerveja tá gelada, eu não quero saber, eu não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, hoje eu tô de folga Olha aqui, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Olha só tô virando copo Para meu parceiro Rodrigo Basta comigo Para meu parceiro Vila Olha aqui, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha quieta pra levantar Da mulher passando ligeiro e eu nem aqui O medo de espantelou, me ganhada no copo Cerveja tá gelada, eu não quero saber nada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, tô, 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 tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, olha só tô virando o copo Meu parceiro é meu amor, o slogan diz Bora meu parceiro Cláudio, olha o dançador da série lá, gente Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Paga ele e vem correndo aqui pro meu colchão Se você não botar logo eu mesmo vou dizer Esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Paga ele e vem correndo aqui pro meu colchão Se você não botar logo eu mesmo vou dizer Esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Você não bota pra gerar o vinho do forró Bora meu parceiro Ricardo Paredão tá comigo Galera do Cabana Bar Bora meu parceiro Paredão Rapariga não, rapariga não E lava a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Tanto essa cor bem bonita Ela também tem coração Paredão dos Pagnas Tá comigo agora meu parceiro Alixão E só porque brigou com a ex E tanto faz e tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um meio Você não sabe quem é amor Quando ela quis ela fingiu Por ela eu era apaixonado E ela nunca te traiu Se alguém aqui não festa é você Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Quando essa cor bem bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Quando essa cor bem bonita Ela também tem coração E só porque brigou com a ex E tanto faz e tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um meio Você não sabe quem é amor Quando ela quis ela se viu Por ela eu era apaixonado E ela nunca te traiu Se alguém aqui não festa é você Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Quando essa cor bem bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Quando essa cor bem bonita Ela também tem coração